Ih, ninja, o pneu furou. Você sabe as regras, Jones. Quem não tá dirigindo é que troca. Tá bom. Ué, cadê o macaco? Qual macaco você quer? Não seja peça, ninja. É o macaco, aquela peça que a gente usa pra erguer o carro e trocar pneu. Ih, eu sabia que eu não devia ter tirado isso daí. Eu usei lá em casa pra erguer a geladeira e esqueci de colocar de volta. Pra que você quis erguer a geladeira? Tinha caído uma bolacha embaixo dela. E agora, o que a gente faz? Olha lá, Jones, pra cima do morro tem uma casinha com um carro na garagem. Deve ter um macaco, a gente pode ir lá e pedir emprestado. Isso não é uma boa ideia. Vamos incomodar alguém essa hora da noite? Pô, Jones, é só dizer, por favor, você pode emprestar um macaco pra gente trocar o pneu? Mas aí ele vai falar, que tipo de gente que sai de carro sem macaco? A gente pode quebrar o gelo dizendo, não somos gente, somos sapo. Ah, sapo brothers e tal. Mas aí ele pode falar, por que vocês mesmo não erguem o carro? Até porque a gente já ergueu ele e até pulou com ele em cima da cabeça naqueles episódios da corrida. Jones, não dá mais pra fazer isso desde que a gente transformou ele num food truck. Aí ele fica muito pesado. Ele não tá com a carcaça do food truck agora, ninja. Ah não, tá sim, o Begofredo fez um esquema pra ela ficar dobrada, igual capota de carro conversido. Mas o cara ainda pode reclamar de como fazer pra emprestar o macaco essa hora da noite? Que aí ele vai ter que pegar o carro pra descer com a gente, ou depois subir de volta. E se isso não sobrar pra ele ainda ter que ajudar a trocar o pneu? E se o step tiver furado? Afinal, ele pode pensar, muito bem, quem esquece o macaco não verifica a condição do pneu. E aí, então, o pneu furado, ele vai ter que colocar a gente no carro pra levar num borracheiro, esperar consertar o pneu no borracheiro, pra depois, quando a gente voltar, capaz ele ter que ajudar a trocar de novo. E isso atrapalhando a noite dele, que tava sossegado, sei lá, vindo TV. Aí aparece dois folgados pra aborrecer e tal. Olá, boa noite. Pois não, como posso ajudar? Engole essa droga nesse macaco, tá? Vambora, Jones. Vambora, Jones.